Fala nação azulino, o CSA está de volta aos trabalhos aqui no CT Nelson Peixoto Feijó. E após o empate da última rodada, o CSA foca completamente na próxima partida que vai acontecer neste sábado contra a equipe do Novo Horizontino. Jogo no estádio Rei Pelé às 16h30. Para essa partida o técnico Moza e sua comissão vai ter o retorno do lateral Igor. Ele cumpriu suspensão na última partida e volta a integrar a estar à disposição da comissão técnica para a próxima partida. Também para essa semana há a expectativa do retorno de Osvaldo e Geovane, pelo menos para os trabalhos com os demais jogadores. Legenda Adriana Zanotto